Música Ser criança como eu é acreditar que tudo é possível, é ser feliz com muito pouco, ser criança é fazer amigos, é conseguir pegar mais fácil do que brigar, ser criança é ter um dia mais feliz. Música Ser criança é viver em felicidade, felicidade que nos enche o peito, peito onde guardamos o coração, coração que sente o nosso amor, amor esse que queremos receber todos os dias. Música Olá, foi-lhe para vir embora, com o tornado novamente dos leitos. Já estamos todos no início, voltamos a pegar na nossa tampa. Música Este é o jogo, o objetivo é meter a roia dentro do copo, vamos lá. Vamos lá. Dois. É, 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 três. Olá, é, dois. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto. Música Eu sou uma criança, vim ao mundo, tenho vida, tenho fé, tenho alegria, tenho muito para dar. Quero viver e sorrir, abraçada a minha esperança, porque a vida é só amor no sonho de uma criança. Música 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 Tchau.